Greve geral, você já está sabendo, metrô, linha 1, 2 e 3, linhas 1, 2 e 3 não estão funcionando. São as linhas geridas, administradas pelo governo do estado de São Paulo, ou seja, pela empresa metrô. Há quatro e há cinco lilás, quatro amarelas e cinco lilás, que são operadas por uma empresa privada, estão funcionando normalmente. Assim como a CPTM, todos os trens da CPTM estão circulando normalmente nesta sexta-feira em São Paulo, houve um retrocesso por parte dos funcionários. Retrocesso no sentido de que eles mudaram de opinião e decidiram não aderir à greve desta sexta-feira. O motivo principal, de acordo com os trabalhadores, é a inconformidade com a reforma da Previdência encaminhada já para o Congresso e que os parlamentares brasileiros estão avaliando. Você vê aqui no telão comigo, meus queridos, minhas queridas, toda a nossa equipe de reportagem posicionada, que coisa linda de ver, para trazer para você todas as informações desse dia de greve, que não é total em São Paulo. Primeiro, a gente vai conversar com a Marcela Varasquim, que já está aí no telão. A gente tem o Lucas Carvalho, Marcela Varasquim, Álvaro Zanotti, Júlia Ballarini e a Michele Rosa, além do nosso comandante, o Hamilton, também posicionado. Sete horas e um minutinho. Marcela, Itaquera, Zona Leste, como é que está a situação por aí agora? Bom dia. Bom dia para você, André. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SP no Ar. A gente estava mostrando ao vivo agora há pouco as pessoas que estão se aglomerando aqui na estação Corinthians Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, que atende a linha 3 vermelha do metrô. A estação estava completamente fechada. A gente vai se aproximar ali para mostrar como é que está agora. Os funcionários da CPTM acabaram de abrir o acesso às plataformas do metrô e também dos trens. Olha a quantidade de gente que sobe ali nesse momento para conseguir ter acesso. Eu vou me aproximar desses passageiros para tentar ver a realidade deles nessa manhã. Essas pessoas estavam há muito tempo aqui aglomeradas para conseguir pegar aqui o metrô. E só agora, então, é que os funcionários abriram as grades que estavam fazendo a contenção. E eu vou subir junto com esses passageiros para mostrar para você. Imagina, tem muitas pessoas que estão aqui nesse momento, estão subindo as escadas. Agora a gente vai tentar ter acesso às plataformas junto com essas pessoas para ver quanta gente que tem então na plataforma para tentar pegar o metrô. Por enquanto, a escada rolante não está funcionando, as pessoas vão subindo, vão caminhando ali, muitas atrasadas, porque são vários trabalhadores que saíram muito cedo de casa e tinham que estar no trabalho já, mas eles não conseguiram chegar por causa dessa paralisação. Como agora a plataforma finalmente abriu, finalmente os funcionários da CPTM tiraram as grades de contenção, agora então as pessoas estão conseguindo acessar. E olha, aqui à minha direita é o embarque da CPTM. São pessoas que querem pegar a linha 11 Coral da CPTM. A estação Corinthians Itaquera estava trancada. E agora, olha a fila que se forma aqui de pessoas desesperadas para pegar os trens da CPTM e conseguir ir para o trabalho. Estou indo até o fim da fila para mostrar para você, André. Marcela, vamos voltar ali. Não está funcionando a escada rolante do Terminal Itaquera, é isso? Você acabou de mostrar isso aí, eu queria que você mostrasse mais uma vez. E já estamos aqui aguardando as explicações. Alguma providência que o poder público tem que tomar, quem é que administra ali o Terminal Itaquera? Afinal de contas, aquilo é responsabilidade de quem? Porque ali tem SP Trans, ali tem metrô, ali tem CPTM, que acabou de abrir as portas para os usuários nesta sexta-feira. Bom, o metrô não está funcionando lá no Terminal Itaquera. Ali é a linha vermelha que atende a Zona Leste. Agora, Marcela, mostra aí para a gente, vamos ver. Olha só, brincadeira, hein, velho? Olha, vou te dizer, você sabe que uma vez eu fiz uma matéria a respeito de escadas rolantes? E a questão é o seguinte, você não deve subir a escada rolante andando, porque os degraus são altos. E a escada rolante foi feita para rolar, para andar, e não está funcionando. Providências aí para os usuários. Marcela, obrigado. Já já você volta falando de Itaquera 7,4. Obrigado.